E aí empreendedor, tudo bem? Escuta o que eu vou te falar aqui rapidinho, presta atenção, olha que interessante De repente cara, você teve um dia ruim, uma semana ruim, de repente você teve até um mês ruim Ou quem sabe você teve até um ano ruim, mas o que eu quero te falar cara, que isso aí não define a sua vida Isso não quer dizer que a sua vida é ruim, que o seu projeto é ruim, que o seu negócio é ruim Sabe por quê cara? Porque um negócio online de sucesso, seja online ou offline realmente de sucesso Para chegar ao sucesso, você tem que caminhar de fracasso em fracasso cara Quem nunca fracassou, não sabe o que é sucesso, talvez nunca alcance o sucesso Beleza? Então cara, não desiste, continua, vai firme, que tudo vai melhorar Tudo passa, seja as coisas boas ou também as ruins